E melhorar a parte de suspensão com a do Paraná de Olmancio, que notava de um jeito muito diferente. Uma corrida que durou poucos segundos. Definitivamente, o ano de 94 não começava bem. Ocupado naquele que seria o último fim de semana da sua vizinha, o Roland Ratzenberg. Uma imagem que abalou a Edson Centro. E uma tensa fila indiana atrás do centro de carpo. Só não estava pronta para a trajetória desorientada. Intuída por uma proteção de pneus. E a cúpula, também para os Ayrton, mostrou a dimensão do ídolo que partiu. Os que defendem a tese do erro apontam. Outros argumentos. Os pneus em Paraná, na mesma pista que determinou o fim de uma história brilhante. Um momento de emoção dez anos deputada. E tentaram salvar a de Ayrton. Alguns deles já é. Ele queria acelerar o tempo. Fazer passar mais de Fórmula 1 poderia dar. O piloto despedido virou o passageiro. Ih, querido, isso olha nunca. A Bronteira é o esporte. Para escrever com a própria vida. O sonho se realizou em 94. Ayrton Senna finalmente conseguia chegar a Williams, a equipe que o fascinava, para pilotar o Fórmula 1 considerado por ele de outro planeta. Mas nos primeiros testes Ayrton viu que não era bem assim. A gente está lutando ainda com o carro. Eu, os engenheiros, a gente, eu e o Demo estamos tendo algumas dificuldades. A gente está lutando para valer contra o carro. A gente não está funcionando junto, o carro e o piloto. A gente vai ter que treinar e melhorar a parte de suspensão com amortecedores, que parece ser o ponto fraco no momento, que não reage bem nas ondulações. Alan Prost, campeão no ano anterior com a Williams, conta neste depoimento exclusivo que Ayrton Senna ligou para ele várias vezes, decepcionado e preocupado. O Ayrton estava muito preocupado desde que dirigiu a Williams pela primeira vez. E ficou decepcionado porque não se sentia bem lá dentro. Era um carro que tinha sido desenhado para o Nadio Mancio, que pilotava de um jeito muito diferente. Eu mesmo nunca estive totalmente confortável no cockpit. O Ayrton começou a reclamar e me fazer algumas perguntas a respeito do carro. Ele estava decepcionado e, ao mesmo tempo, eu o sentia perturbado também. No GP do Brasil, que abria a temporada, Ayrton rodou na tentativa de alcançar a Benetton de Michael Schumacher e deixou o caminho livre para a vitória do alemão. O grande prêmio de Aida no Japão, uma corrida que durou poucos segundos. Definitivamente, o ano de 94 não começava bem. Ayrton vivia eternamente na fronteira, no limite. Essa parceria com a genialidade é perigosa e desafiadora. Talvez por isso ele estivesse tão preocupado naquele que seria o último fim de semana da sua vida. Na sexta-feira, o primeiro alerta, a violenta saída de pista do Rubens Barrichello. No dia seguinte, outro acidente e a morte do austríaco Roland Ratzenberger. Uma imagem que abalou Ayrton Senna. O domingo amanheceu amargo em Imola, um clima tão estranho quanto o ritual de Ayrton no box da Williams. Uns falam em pressentimento, outros em preocupação. Pela primeira e última vez, Ayrton Senna tirou seu capacete no grid de largada. O que pensava? O que sentia? Perguntas que não teve tempo de responder. Na largada, outro susto. Ayrton Senna vai sentar na ponta, chamar que ele vem por fora. Fica parado, batida, batida. E uma tensa fila indiana atrás do safety car por cinco voltas. Na relargada, quando começou mais uma corrida de Ayrton Senna da Silva, a torcida estava pronta para as inesperadas passanhas do trincampeão, para as ultrapassagens arrojadas, os duelos. Só não estava pronta para a trajetória desorientada da Williams em direção ao muro na curva tamburelo. Senna bateu forte! Circuito de Imola, curva tamburelo, a nova curva tamburelo. O ano é 2004. Ali já não existe mais o muro de concreto, substituído por uma proteção de pneus. E a curva também foi modificada. Agora está cinco ou seis metros mais distante de lá. Dez anos antes, no dia primeiro de maio de 1994, depois de um fim de semana sombrio, a Fórmula 1 perdia um dos seus maiores campeões. O adeus Ayrton mostrou a dimensão do ídolo que partia. No Brasil e no mundo, ficava a imagem de alguém que tinham se apassado todos os limites do esporte. Uma década depois, a dor da perda já cedeu um certo espaço para a saudade. Mas a polêmica continua. Qual foi a causa do acidente que matou Ayrton Senna? Os que defendem a tese do erro apontam como indícios a péssima estabilidade da Williams e Ayrton nas ondulações da curva tamburelo. A baixa temperatura dos pneus, depois de cinco voltas lentas atrás do safe car. A pressão de Michael Schumacher com sua ótima Benetton, duas vitórias à frente de Senna no campeonato. E o estado psicológico de Ayrton, abalado pelo acidente gravíssimo de Barrichello e pela morte de Ratzenberger. Quem acha que foi falha mecânica, diz que a tamburelo, chamada reta torta, jamais foi desafio para qualquer piloto de Fórmula 1. Outros argumentos. Os pneus, embora frios, permitiram que Senna passasse pela tamburelo sem problemas na primeira volta veloz depois da relargada. Havia fadiga de material no metal da barra da direção. Há também a suspeita de que os dados telemétricos da segunda caixa preta da Williams foram inutilizados propositalmente. E que a prova visual da quebra da barra da direção foi registrada pela câmera no carro, mas nunca revelada. O caso está reaberto pela justiça italiana. Só o tempo vai dizer se teremos a resposta. Na mesma pista que determinou o fim de uma história brilhante, um momento de emoção dez anos depois. A Lotus de Ayrton Senna trouxe do passado uma imagem que misturou sentimentos em milhões de brasileiros. A bordo, o ex-piloto Gerard Berger, melhor amigo de Ayrton na Fórmula 1. Uma volta na pista, uma volta no tempo. Homenagem à altura do hilo. Voltar à curva Tamburelo, onde eu quase morri em 89, e onde o Ayrton morreu, e ver os comissários que salvaram minha vida, que tentaram salvar a de Ayrton. Alguns deles ainda estão lá. Esse foi um momento muito emocionante. Me fez lembrar dos anos 80, quando dirigíamos um carro como este. Eram carros para homens de verdade. Mais de mil cavalos de potência. Simplesmente inacreditável. Isso só confirma como era difícil guiá-los naquela época. Esses carros bravos apaixonavam Ayrton como quase tudo que tivesse motor. Era como se o ritmo do dia a dia não bastasse. Ele queria acelerar o tempo. Fazer passar mais rápido os segundos que o desafiavam. Um homem com duas grandes paixões. A velocidade e o Brasil. A relação de Ayrton Senna com o Brasil não era de um patriotismo forçado, piegas. Era de orgulho. Um orgulho exibido de várias maneiras. Às vezes, mesmo fora das pistas, em companhia da velocidade. Este aqui é um caça F-5 da Força Aérea Brasileira. Num avião quase igual a este, Ayrton Senna viveu uma experiência que nenhum carro de Fórmula 1 poderia dar. O piloto destemido virou o passageiro convidado pelo coronel Silvio Potengi. Queria saber de tudo, como se estivesse no cockpit de um Fórmula 1. Você vai colocar o gatilho. É, quando eu pensou o gatilho, eu vou sair. Exatamente. No circuito de Jacarepaguá, Ayrton Senna fez a reta mais veloz de sua vida, a 1.100 km por hora. E em frente às arquibancadas, nós puxamos, colocamos o avião na vertical e saímos rodando, num turno vertical. 20 mil pés, inclinamos o avião e disse, olha isso, vamos dar uma olhada agora no teu opórum lá embaixo. Ele era aquele pontinho pequeno. Ele disse, olha, nunca passei numa reta tão rápido. Agora eu sei que é velocidade. A aceleração do avião é uma coisa incrível, potência. O carro de Fórmula 1 é um brinquedinho pra isso aqui. Desde pequeno, Ayrton Senna teve uma relação especial com os segredos do espaço. Adorava os filmes de National Kid e depois virou um aficionado por aeromodelos. Talvez aquela imensidão azul lhe desse um sentimento de liberdade. O céu capaz de entender um ser humano que não suportava limites. Alguém que rompeu as fronteiras do esporte para escrever com a própria vida o roteiro de um filme que foi gravado durante muitos domingos. Domingos repletos de magia. Tinha trançado. Tinha trançada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL